Ah, vixe mãe Avisa pra gerão Que hoje o pai tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão Explosão É pisadinha da explosão É pra tocar no paredão Avisa pra gerão Que hoje é curtição Avisa pra gerão Que hoje a mãe tá on Tô pra me dar bem Tô pra explosão Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 Hoje eu tô a mil Hoje explodiu Explosão 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 É pisadinha da explosão Aqui no MS Pra explodir no Brasil E pra tocar no paredão Explosão 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 Oi gente, boa tarde, boa tarde pra você, boa quarta-feira, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Tá começando mais um A Casa é Sua, nós estamos ao vivaço pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo também nas nossas páginas no Facebook, com transmissão de duas lives simultâneas. Aliás, você já segue a gente por lá, pega seu celular, acessa o Facebook, porque eu sei que você tem Face. Segue a gente por lá, ó, arroba JP News MS, na Cultura e TVC, duas páginas pra você ficar muitíssimo bem informado ao longo de todo o dia, com as informações do nosso portal RCN67, de toda a programação aqui da TVC e da Cultura, e agora com transmissão da nossa live aqui do A Casa é Sua. Por lá, você pode ficar super à vontade pra interagir aqui comigo, enviando o seu recado nos comentários da nossa live. Tem também a opção de mandar o WhatsApp, eu estou de olho nos recados, nas selfies que chegam, nos áudios que vocês me enviam. Manda o WhatsApp aqui pra mim, ó, 996697152, é o contato direto da sua casa aqui pra minha casa, viu? Hoje, quarta-feira, é dia do nosso quadro Morar Bem, por falar em A Casa é Sua, a gente tem esse quadro do Mercado Imobiliário, e quem chega já já é a minha parceira, a corretora de imóveis Van Jamelo. E bom, porque também é quarta-feira, Marizinha tá aqui comigo, Mari Verdam vem daquele help, aquela santa ajuda, porque é dia de Mari help. Tudo isso e muito mais na Casa é Sua, que tá só começando. Antes de eu chamar o nosso primeiro quadro Morar Bem, vamos trocar a trilha deste programa, porque eu tenho um recado muito especial pra te dar aí. Amanhã, quinta-feira, dia 20, vai ocorrer no programa do TVC Agora, na hora do almoço, a partir das 11 da manhã, o segundo sorteio da promoção e explosão de prêmios. O segundo grande sorteio, na verdade, né? E aí serão alguns prêmios que a gente vai anunciar aqui no TVC Agora. Nada mais, nada menos do que uma geladeira, do que um prêmio de mil reais em cash, em dinheiro vivo, e também mais dois prêmios que são surpresa. E aí só quem acompanhar aqui ao vivo, TVC Agora, que vai descobrir. Esse sorteio, gente, faz parte da campanha explosão de prêmios da galera que depositou o cupom nas urnas espalhadas aí no comércio da cidade, viu? Se você tem algum cupom ainda escondido aí na bolsa, perdido no carro, esquecido em cima do rack da TV, corre, preenche e deposita nas urnas das empresas participantes, porque amanhã, a partir das 11, meu amigo Rúdi Vieira vai fazer o sorteio. E eu tô torcendo por você, viu? Eu quero que você fature esse prêmio da geladeira, mil reais, enfim, o que você quiser faturar, eu tô na torcida por você. Agora sim, vamos de quadro, pode trocar a vinheta, pode trocar a trilha. Muito obrigada, meu amigo diretor. Bom, quarta-feira a gente tem o compromisso sério aqui em casa de levar informação de qualidade sobre o mercado imobiliário pra você aí com o quadro Morar Bem. A gente estreou na quarta-feira passada e hoje a gente quer falar a respeito de aluguel. Você já ouviu o termo exoneração do fiador? Pois é, pra mim isso é novidade, eu vou descobrir os detalhes daqui a pouquinho. Isso ocorre sobre o contrato de locação de imóveis. É por isso que eu já converso com a nossa parceiraça, a corretora de imóveis, Vanja Mello, roda a vinheta! Prontinho, essa vinheta é bonita demais da conta. Boa tarde, Vanja! Seja bem-vinda! Obrigada! Hoje você é toda amarela, feliz, floral. Está na paleta da sua vinheta. Vanja, vamos falar sobre... Deixa eu até colar, porque o termo é... É difícil de se pronunciar, né? Essa combinação aqui de palavras. Exoneração do fiador sobre o contrato de locação. Eita termão, eita palavrão, hein? Mas vamos lá, vamos puxar essa prosa questionando o seguinte. O fiador pode, então, se exonerar da fiança que prestou aí num contrato de locação, Vanja? Pode. É... Devido a várias situações que acontecem, às vezes o fiador já não pode mais exercer essa função dentro de um contrato. Na lei do inquilinato, isso pode ocorrer no término do contrato. Porque tem alguns contratos que ficam perpétuos. Sabe aquele contrato que o fiador, com o locador, com o locatário já estão tudo bem, como se pode dizer, sem problemas. Não tem problemas nenhum com relação ao pagamento, nada. Então, automaticamente, esse contrato, ele é renovado. Só que o fiador, ele pode fazer uma escolha no final do contrato. Como que ele faz isso? Ele tem que apresentar uma carta, que ele não tem intenção de continuar esse contrato. Por isso que a gente fala de exoneração, porque é uma escolha do fiador fazer isso. Como que pode ser feito isso? Vamos supor um modelo, um exemplo. O contrato começou dia 1º de 1º de 2020 e teria que acabar dia 31 de dezembro de 2021, que é um ano de contrato, 12 meses. A partir do dia 1º de janeiro de 2022, ele já pode entrar com a carta que ele não quer mais ficar nesse contrato. Mas ele tem que esperar encerrar a vigência do contrato. Tem. Pode ser feito antes? Pode, ele pode. Porque a gente precisa de um prazo de 120 dias. Só que a lei, né, que a gente tem que seguir essa lei do inquilinato, por uma questão de organização, ela só começa a contar no final do contrato. Dentro desse período, o fiador, ele tem coparticipação de tudo que acontece lá dentro. E aí, não adianta, ele pode até entregar a carta dentro do período dos 12 meses, mas só vai começar a contar os 120 dias após o término. Por que que acontece? Muitas imobiliárias já deixam o contrato com o automático já. E aí já renova o automático. Quando o fiador toma a ciência, ele já tá de novo dentro de um contrato novamente. E às vezes pra ele não é interessante. Com essa situação que nós vivemos em 2020 pra cá, muitos contratos, né, acabaram tendo que entrar num acordo. Sim, até era uma questão que eu queria colocar pra você, né, porque de 2020 pra cá, em virtude da pandemia, nós tivemos muitas altas nas inflações, muitos desempregos, e isso certamente foi impactado, né, no setor imobiliário, em revisões contratuais, em inadimplências. Como é que ficou? Então, com essa questão toda de 2020 pra cá, foi criada até uma lei pra acomodar essa situação. Por quê? Como que acontecia? Muita gente entrou num desespero, no pânico, porque muitos setores tiveram que ficar recolhido, né, por causa da questão de não poder ter contato, muitos comércios ficaram com as suas empresas fechadas, devido ao lockdown, aos decretos, tal. Então, houve um desespero, porque eu não tendo renda, como que eu assumo um contrato de compromisso de pagamento mensal? E os fiadores ficaram presos a uma condição junto ao locatário. E a IGPM, houve um acumulativo muito grande, que é o índice que rege todos os contratos, a maioria dos contratos é pela IGPM. Então, assim, como que teve que ter? Um ajuste onde teve que ter o diálogo, tá? Não teve jeito de escapar da questão da obrigação. Então, assim, contratos que estavam com problema, tiveram aquele período dos 60 dias, que deu aquela folga, muita gente aderiu a isso, né? Ficou 60 dias sem pagar, até ter uma organização financeira novamente, até a sua empresa retomar, até ter toda aquela volta para a parte financeira, tanto pessoal como empresarial. E aí, esses 60 dias foi discutido no final da locação. Então, houve um parcelamento, houve um ajuste de mercado no termo, assim, do diálogo. Porque foi difícil, não só para o fiador, mas foi difícil para o locador, que é o dono do imóvel, de ficar sem a renda. Para o locatário, que estava ficando sem renda, porque estava ficando desempregado. E o fiador no meio desse contexto todo. Desse fogo cruzado. Com medo também de perder a garantia, porque muitos fiadores colocam bem. E aí, então, assim, não tem como puxar para um, puxar para outro, não dá para fazer o cabo de guerra para lado nenhum. Então... E desde então, como é que tem sido? Então, desde... Essas discussões, essas resoluções. Então, vamos lá. A partir da IGPM, que houve um acúmulo muito grande no período dos 12 meses, porque você passa o contrato, aí vem o reajuste, que é o acumulado da IGPM. Muitos donos de imóvel não aumentaram o aluguel, manteve. Muitos fiadores não puderam dar mais garantia, porque os seus bens estavam comprometidos por uma deficiência financeira. Então, hoje tem a tal... Hoje, muita gente usa o seguro fiança, que também é uma troca de garantia. O seguro fiança funciona como uma compra com uma empresa que vende seguro. Ela condiciona um pagamento que você faz para ela mensal, ela te dá a garantia em cima de um contrato. E aqueles fiadores que aceitaram ficar dentro desse contexto, houve todo um ajuste entre ele e quem ele estava ajudando. Por que tem que ter isso? Senão o mercado não anda. Senão fica todo mundo impactado na mesma situação. E aí teve esse... Foi até bom, né? Porque muitas vezes, fiador com proprietário, com locador, ninguém conversava mais. Essa aproximação do mercado em relação a todos os problemas que nós estamos enfrentando durante todos esses dois anos, né? Já quase estão fazendo uns dois anos aí, está perto. Teve que ter todo um ajuste, uma comunicação. Na prática, Vange, você entre seus clientes, locadores, locatários, você tem observado aqui em Três Lagoas, tanto o locador quanto o locatário, aberto para facilitar, para resolver, para dar prazo? Muito, é, eu acho até, eu fico até, toda vez que eu vou lidar com isso, porque a gente tem que esquecer um pouco quem nós somos na posição e ver que são pessoas que têm problemas, que têm uma vida, têm uma vida para ser organizada novamente, né? E tirando também que muitas pessoas perderam pessoas, né? Na família, né? Então é todo um contexto que se a gente não tiver muito humanizado, assim, muito, trazer para dentro do escritório, acomodar a situação, não vai fluir, não vai dar certo. Então, assim, lá no escritório, eu adotei uma posição muito assim, de ouvir o problema de cada um. E tentar somar isso para ter todo mundo, assim, lá na frente, uma questão resolvida e todo mundo ficar feliz. E a outra coisa que eu acho interessante a gente pontuar, que não adianta ter a força de querer ou tirar o inquilino lá de dentro, não, porque a casa vai ficar desocupada. Exatamente. Você vai perder uma renda porque você, às vezes, não quis conversar, não quis fazer um ajuste de aluguel, um ajuste de valor. Então, eu sempre estou aberta a isso com meus clientes, eu sempre trago isso para conversar até todo mundo junto. Eu acho que, hoje em dia, essa aproximação nossa, nós vamos ter que cada vez mais ter, senão o mercado não vai fluir. Exatamente. Ô, Wange, agora me tira uma última dúvida, né? Você explicou que esse fiador, ao final do contrato, ele pode fazer a carta e pedir a exoneração de ser o fiador daquele imóvel. Certo. Feito isso, de quem passa a ser, então, a responsabilidade? Tá. Aí, na hora que ele apresenta essa carta, ele ainda tem 120 dias que ele fica ainda co-participador de toda a situação ainda locatícia. Depois que acaba o centro, ele tem nesse período, o locador, né? Que é o proprietário, junto com a imobiliária, o que seja, vai ter que pedir para ele 30 dias para ele manifestar como que ele vai continuar o contrato e que garantia que ele vai colocar no contrato. Então, a gente tem que também respeitar os 30 dias, que é a condição, como que ele vai fazer? Ele vai pôr um fiador que vai trazer um novo bem, ou ele vai procurar um seguro fiança, ou ele vai partir para uma calção. Eu acho legal que tudo tem a solução. Pois é, tudo é uma contrapartida, né? Tudo tem uma solução. Então, assim, não pode você achar que não vai encontrar uma solução, porque a gente vai encontrar. Tá? Certo. Banja, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Olha, um assunto pertinente, que rende. Eu tenho certeza que muitos treslagoenses vão se identificar nessa entrevista, né? Que passaram por alguns perrengues, como este, nesses últimos anos aí de pandemia. Mas é o que você falou, vale o bom senso, vale o diálogo. E a gente vai encontrar uma solução, vamos encontrar aí um jeito de resolver. E graças a Deus, vai seguir como tem que seguir, todo mundo vai ficar feliz, que eu acho que é o que importa, né? Exatamente. E para fazer essa ponte, você, né? Figura tão importante. Firme e forte, esperando qualquer dúvida. Pode ligar, pode mandar mensagem, até por vocês mesmo, me comunicando. Eu estou à disposição para tirar até dúvidas. Eu gostaria, inclusive, que você repassasse para o pessoal de casa os seus contatos. Tá. Eu tenho o meu Instagram, vanjamelo, com dois L's. Arroba, né? Arroba vanjamelo, com dois L's. Meu celular é o 679-9909-2056. E o do escritório é 2104-3571. Maravilha, vanja, obrigada. Te espero aqui quarta-feira que vem, com mais conteúdo para o pessoal de casa. O conteúdo da semana que vem, eu já tenho ele. Diga. É sobre a questão do morar dentro de um condomínio ou numa casa fora de condomínio. Olha, que eu sempre tive essa dúvida. Vai ser esclarecido. Muito que bem. Quem sabe eu tomar a melhor decisão da minha vida semana que vem. Eu te ajudo. Te espero aqui, vanja. Um beijo para você e até lá. Obrigada, Tati. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta eu venho para falar de prêmios e Mari Verdun com Mari Help. Fica por aí. Você pediu liquidação? Pedidos realizados todimos. Comprem 10 vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Porcelanato Porto Belo, 90 por 90, retificado R$ 134,90. Cubadeca de Apoio, R$ 439,90. Martelete Bosch, R$ 899,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, R$ 359,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados todimos. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Que lindo! Que cor é essa? Beijo baiana, amiga. Beijo baiana! Vixe, mãe. Látex acrílico pelo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 234,90. Tinta pelo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 169,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Estamos de volta com a casa sua dessa quarta-feira. Falei pra você que era rapidinho, mais rápido que só a velocidade que eu tô falando mesmo, viu? Ó, e hoje quarta-feira, eu disse que amanhã quinta-feira tem o segundo sorteio da explosão de prêmios aqui no TVC agora, na hora do almoço. E amanhã, amanhã, gente, amanhã a TVC tá só prêmio. Amanhã a TVC tá só distribuindo prêmio, viu? Na hora do almoço vai ter aí o segundo sorteio da explosão. Depois, 5 da tarde, aqui no A Casa é Sua, vai rolar o sorteio do Festival Lendário Burger. É, minha gente, amanhã, pra participar, você precisa mandar uma selfie. Pega o seu celular, cola seu rostinho aí na TV, manda selfie. Aproveita agora que eu estou aqui na tela da sua TV. Tira uma selfie comigo, cola seu rosto aí na TV, faz a selfie e manda aqui no nosso WhatsApp do A Casa é Sua, que é o 99669-7152. Vou repetir que é pra você salvar em seus contatos. 99669-7152. Manda essa selfie. Escreve no comentário aí da legenda, da foto, por que que você merece ganhar o ingresso do Festival Lendário Burger e também o ingresso pra saltar de bungee jump. Vai ter coragem? Daí você vai precisar preencher também o formulário que vai aparecer automaticamente aí na nossa conversa do WhatsApp. Perguntando seu nome, seu endereço, seus contatos, você preenche, é super seguro, não vai acontecer nada com seu celular. Pronto, já está concorrendo. Vai ter sorteios no RCN Notícias, no TVC Agora, no RCN Esportes. E amanhã, quinta-feira, vai ser sorteio aqui no A Casa é Sua. Será que é você que vai faturar? Não, estou torcida, hein? Vai ter coragem de saltar de bungee jump? Depois você me conta. Agora sim, simbora de Mari Help. Vamos de Mari Help, então? Porque a ajudinha de Mari Verdun pra essa semana tá a minha cara. Mais versão tá de cima o impossível. Quem me conhece, Mari me conhece super bem e ela sabe que eu adoro, que eu amo vinho e assistir filme. Pois bem, Marizinha deu um jeito de juntar os meus dois universos favoritos. O da gastronomia e o do cinema. Bora conferir pra você entender direitinho o que eu tô falando. Olá, Tati. Olá, audiência maravilhosa do A Casa é Sua. Muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que estejam todos bem. O Mari Help de hoje tem uma dica pra você aproveitar esses dias que são abençoados por Deus aqui em Três Lagoas, em que o calor não é insuportável e ainda cai uma chuvinha pra animar o Três Lagoense. Então vamos lá? Mari Help! A dica é chegar em casa após o trabalho, tomar um banho, relaxar e assistir uma série ou um bom filme com o mozão, com a família e até mesmo sozinho, viu? Mas Mari, isso tudo aí que você tá falando combina com comida. Sim, e é esse o Help de hoje. O que fazer além de pipoca? Gente, eu até queria deixar a pipoca de lado, né? Mas não dá. E pra quem está na vida fitness, eu separei esse jeitinho diferente pra você comer a sua pipoca sem culpa e que eu acredito que vocês vão adorar. Você vai precisar nada mais, nada menos do que uma pipoqueira elétrica, pipoca, azeite e sal. Assim que a pipoca estiver pronta, você coloca um fio de azeite e uma pitada de sal. Além de ser saudável, fica uma delícia e a criançada adora. Ah, e pra você que ainda não tem uma pipoqueira elétrica, é um ótimo investimento, viu? Não custa muito caro, não faz sujeira e você tem um alimento delicioso e saudável. Agora, preste atenção na segunda opção. A segunda opção são os frios. E frios combina com um bom vinho, viu? E essa aqui vai especialmente pra você, Tati, que ama um vinhozinho. Coloque os ingredientes de sua preferência. Pode ser azeitonas, queijo, palmito, salame, enfim. O que você tiver na sua geladeira. Chame o mozão, pegue a taça de vinho e aperte o play. Agora, a terceira e última opção é a pizza como aperitivo. Em qualquer supermercado, você compra aquelas pizzas semi-prontas, leva ao forno e assim que estiverem assadas, é só cortar em cubos e servir. Viu só? Pratos práticos e saborosos. E olha, falando em filmes e séries, você pode pegar uma dica com a Tati e o PH toda sexta-feira aqui na Casa Sua. Ou então, você pode ir direto na Netflix e ver os lançamentos da semana. Gente, tem um mais legal do que o outro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do MariHelp de hoje. Vou deixar aqui um super beijo e até a próxima quarta-feira. Tchau! Amei só pra dizer, MariHelp, que Emily em Paris, que tava ali em destaque, já maratonei, já assisti. Indicação sua, tá? A rainha do sul, que tava ali, já maratonei, tô devendo a última temporada porque eu não gostei da penúltima. E a Operação Éxtase é temporada nova, porque eu assisti a primeira temporada. Não assisti ainda, mas Emily em Paris, que você me indicou. Lembra que você falou assim, amiga, assiste, você vai amar. Você não dá nada. Tô sem paciência e quando eu fui assistir, gente, amei. Ai, é maravilhoso. Esse MariHelp ficou meio sessão pipoca e eu amei a dobradinha, viu? Pois, amiga, a gente sabia que 3 Agosto tá tendo aí esses dias de chuva, com sol, com clima bom, então bora aproveitar. Raridade, né? Raridade. Mas faça chuva, faça sol, eu, meu vinho e minha netiplay. Eu sabia que você ia gostar. Não decepciona nunca. Eu sabia. Agora a pergunta que não quer calar, você assiste filme, série, comendo ou bebendo, ou comendo e bebendo, ou nenhum nem outro? Comendo e bebendo, mas não pipoca, sabia? Você não gosta de pipoca? Eu não gosto, não curto muito pipoca salgada, eu gosto de pipoca doce. Não, você ama pipoca. Agora, os frios e a pizza, Mari, em pessoa. Deu número, né? O vinho ficou pra mim, amiga, eu amei, viu? Que bom. Anota, aliás, acho que esse vai ser meu plano pra hoje, viu? Pra hoje, quarta-feira comigo. Quarta-feira. Passar, comprar um vinho? Com certeza. Amiga, adorei, obrigada, viu? Obrigada a ele. Beijo pra você, amanhã você volta com o TBT. Sim. Edição especial? Muito especial. Tem a ver com o Big Brother Brasil. Já acabou a prova? Já, inclusive quem ganhou foi Laís. E a Bárbara. E a Bárbara. Aê, tava na torcida. Eu também. Obrigada, amiga. Até amanhã, te espero. Tá bom. Bom, vamos rapidinho agora pro recado da Verde Flora e Garden Flora pra você que, assim como eu, também gosta de jardinagem, paisagismo. Vamos conferir. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades e as variedades. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verde Flora você encontra plantas, buquês, orquídeas, cestas de café da manhã, cestas de chocolate e muito mais. Isso mesmo, pessoal. Além disso, a Verde Flora faz plantio em rancos, fazendas, cítulos para deixar o lugar mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, além do desconto que você só encontra aqui. E os preços, que são maravilhosos. Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora. Agora nós estamos aqui na Garden Flora, não é mesmo, Eduardo? Isso mesmo, pessoal, para cumprir as novidades e as novidades que chegaram aqui. Ai, gente, essa minha blusa é muito mole. É isso mesmo, Sofia. Como orquídeas, ursinhos de peluças, cestas de café da manhã, buquês e muito mais. E a Garden Flora também faz irrigação de plantio para deixar a sua casa, seu escritório, seu rancho, seu sítio cada vez mais bonito. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Além do preço que é impertivo, você só encontra aqui. O preço é muito bom. Então tá esperando o quê? Vem pra Garden Flora. E se você quer ir, então, pra Verde Flora, anota aí, ó. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Mas se você quiser ir na Floricultura e Paisagismo Garden Flora, também tá na Clodoaldo Garcia um pouquinho mais pra frente. 2036. Gente, a casa sua vai ficando por aqui. Amanhã, quinta-feira, eu volto. E amanhã, dia a dia, explicando direito aqui em casa, hein? Fica por aí, não desgruda não, porque na sequência tem pulseira de prata. Beijo, tchau e até amanhã. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e Paisagismo. Transforme sua casa em um lugar alegre e aconchegante. A Verde Flora e Garden Flora elaboram o paisagismo de seu jardim e área de lazer, com flores, folhagens, mudas e artigos de decoração. Valoriza também ambientes internos com flores permanentes e arranjos naturais. E para presentear, buquês e cestas especiais. Floricultura Verde Flora, na Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Telefone 352.